Se ligue na super oferta que a Conect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até mil mega de velocidade a partir de 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até mil mega de velocidade a partir de 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais escopido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá, duas lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio, Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da lista do áudio. Por fim, está na Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando o ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Mandei o link para você, né? Mandei para o Rafael. Manda para o Chelsea. Eu pensei também, né? Luiz. 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 Tchau, tchau. Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense, sejam muito bem-vindos nosso primeiro programa Flávio Azevedo de fevereiro de 2024, é minha gente, eu falei pra vocês lá no dia 1º de janeiro, eu falei, o Natal tá perto hein, aí riram de mim etc e tal, agora hoje de manhã conversando com uma amiga falou assim, rapaz como que passou rápido o janeiro né, eu falei, é né, pois é, então tô falando que o Natal tá perto, você não tá acreditando, mas não é o Natal que acabou ali atrás não, é o próximo que tá na velocidade danada. Eu costumo dizer que sobretudo essa moçada que fica com pressa que o janeiro passe, essa galera não tem piedade dos nossos queridíssimos professores né, eu imagino que os nossos profissionais de educação, eles gostariam que o janeiro tivesse 67 dias né, porque aí as férias ficariam maiores, é isso só, a gente tá aqui com uma seleção de pessoas que lidam com a educação, de profissionais de educação do município de Tanguá, temos aqui subsecretários da Secretaria de Educação de Tanguá, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço aqui pro nosso amigo Paulo Henrique, grande camarada, nosso amigo Falcão, William Pereira, grande camarada, abraço aí pro William, esposo da Fabiana Báboa lá do projeto Mulheres Vencedoras, é, olá a toda família, meu nome é Cato Maciemaya, peraí rapaz, tem alguém aqui perguntando se você está com dificuldades amorosas hein, aí que beleza, olha, Cato Maciemaya né, tem negócio de carta lá minha gente, dá uma olhada aí, quem tiver com dificuldade amorosa, eu graças a Deus estou bem resolvido atualmente, é, quase que sempre pego na época boa de procurar você viu, meu amigo Ronaldo Rangel, abraço pra você, grande Ronaldo, nosso amigo lá da educação aqui de Tanguá também, um beijo no coração dessa moçada, olha minha gente, eu quero aqui mandar um abraço pro nosso queridíssimo Secretário de Educação de Rio Bonito, Adalmi Cardoso, promoveu hoje pela manhã, aliás, está promovendo hoje durante todo o dia, né, pela manhã foi um momento onde todos estavam reunidos na escola, ali no Ipac, na escola municipal, o professor Honesto Almeida de Carvalho, né, que nós chamamos de CIEP, aconteceu lá o terceiro simpósio de educação, na hora que eu estava lá palestrava uma senhora chamada Elisama Santos, né, que trouxe algumas questões muito interessante, eu gostei bastante de algumas falas que ela trouxe ali, algumas interrogações, algumas formas de vermos a vida e o mundo, né, ela, eu gostei muito da parte que ela fala sobre a percepção, que eu tenho uma percepção das coisas e você tem outra, e ela ilustrou com um exemplo dela, dizendo que pra ela, depois do almoço, do jantar, quando vai arrumar a cozinha, pra ela é lavar os pratos e ajeitar a pia e lavar o fogão também, e ela disse que tem gente que não entende assim, uma dessas pessoas era o marido dela, e a confusão acontecia porque o cara só lavava a louça, ajeitava a pia e o fogão ficava lá emporgalhado, até que um dia ela percebeu, né, ela contando isso lá, ela traz isso pra dentro da educação, sobretudo quando você lida com alunos, com muitos colegas de trabalho, com professores variados, né, tem a moçada que manda, que diz manda, que obedece, que diz não obedece, e por que isso tudo acontece, né, porque cada um tem uma percepção, gostei bastante dessa abordagem dela, foi muito bacana, e agora tarde as oficinas, né, que estão acontecendo agora no colégio, é, doutor Astério Alves de Mendonça, que nós chamamos carinhosamente de colégio municipal, né, dos tempos antigos, aquele fundado por Ailes Abdala lá em 7 de maio de 1982, e eu estava na primeira série lá no Barão quando lançaram o colégio municipal, que na verdade ia ser um centro educacional com faculdade, com uma série de coisas, que era o projeto do Ailes Abdala pegando todo aquele território ali, todo aquele terreno que tem em volta do colégio municipal, mas aí houve aquele processo de afastamento dele da prefeitura, etc, e acabou esse projeto naufragando, era uma ideia de se criar ensino, ensino integral já lá nos anos 80, quando isso estava começando a época nos Cieps, com Brizola, etc, tem toda uma história bacana no colégio municipal que vale a pena a gente explorar, e aí passa por aqui o nosso amigo Luciano Lúcio Natalino, que diz aqui, que trio, sem eles o que seria de mim, enquanto secretário de educação, Massulo é velho de guerra, estamos lutando juntos desde 1996, né, vocês são velhos mesmo, hein, cara, cara, você é da época da banda da Patamo? Patamo, não, eu só fazia, só... Você não é da época da Patamo, não, mas não lembra nem da... Lembro, não. Ah, você lembra da bagunça, né, tá. Sim, 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 pois é, cara, então tá aqui o Luciano fazendo essa lembrança aqui, Massulo é velho de guerra, estamos lutando juntos desde 1996, cara do bem, e pra lá de preparado, Nelly e Gelson são exemplos de trabalho e lealdade, sou grato a Deus por tamanha bênção, né, e aí, gente, hoje, para começarmos a falar do ano letivo de 2024 em Tanguá, geralmente eu trago aqui o secretário, né, dessa vez nós estamos trazendo aqui os subsecretários, Nelly Gomes, Gelson Gomes e Rafael Massulo. Mas gente, mas por que tanta gente exina na subsecretaria? Isso é um cabide danado, vai dizer o cara que não entende porra nenhuma de educação e nós vamos entender que cada um aqui tem uma função muito específica dentro dessa complexidade toda que é uma secretaria de educação, que eu ouso dizer que é uma prefeitura dentro da prefeitura, né, tanto saúde quanto educação tem uma série de ramificações, parece um pulmão que tem os alvéolos e alvéolos pulmonares, né, e aquelas ramificações todas ali para que o oxigênio chegue legal até lá no cidadão, pois é, mais ou menos o que acontece com a educação, não é só em Tanguá, não, gente, em todo lugar tem todo esse corpo de trabalho necessário para que as coisas aconteçam. O Alassi Ramos, o Bonitinho da Serra passa por aqui, mandando um abraço para nós. Marcele Millen diz aqui os melhores e botou um coraçãozinho só, Marcele, vocês já sabem como é que funciona, tem que ser pelo menos quatro corações porque estamos aqui em quatro, tem três aqui convidados e tem eu também, então não se esqueça de botar mais coração nesse negócio aí. Coração a gente não economiza, Marcele, não economiza. Nelly Gomes, Rafael, faz um excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação. Hoje na nossa Tanguá temos os projetos Lona na Lúcia, Ana d'Arte, Orquestra nas Escolas, Coral nas Escolas, Escola do Autista, que é a escola que a Marcele comanda, Horta nas Escolas, Música nas Escolas, abraço meu amigo e irmão, é o Paulo Henrique que escreve isso aqui, sucesso para você camarada, Marcele disse não seja por isso e colocou aqui os quatro corações. Bom gente, então é isso, vamos conhecer então os nossos convidados, ambos, o trio já esteve aqui em separado, né, conversando comigo em outras ocasiões, né, e hoje eu tenho o prazer de recebê-los juntos aqui, responsabilidade e honra receber esses queridíssimos amigos aqui, começo com você Nelly, pra que você dê o seu boa tarde, né, e explique pra gente dentro dessa, dentro dessas coordenações que nós temos aí, que se divide na mão de cada um de vocês, onde você se encaixa aí, né, qual é a sua atribuição e prazer receber você aqui. Ah, prazer é todo meu, boa tarde a todos que estão ouvindo a rádio, especialmente um boa tarde para a rede municipal de Itanguá, que com muita expectativa a gente prepara esse ano letivo de 2024. Eu respondo pela subsecretaria de educação que cuida da parte pedagógica e dentro da parte pedagógica a gente coordena o trabalho das equipes que são responsáveis pela formação continuada dos professores, lotação de professores, matrícula, censo escolar, ensino fundamental, educação infantil, reforço escolar, educação especial. Então, são muitas atribuições e muitas especificidades e a gente conta com a alegria de termos professores da rede muito competentes na coordenação específica de cada modalidade etapa da educação e temos também a coordenação, o NAED, que cuida das equipes diretivas. Então, a gente coordena esse todo com o olhar pedagógico e técnico para que o nosso aluno tenha a melhor educação possível. Perfeito. Depois de gozar merecidas férias, voltando com a corda toda? Então, a gente tem privilégios, mas de estar nessa equipe, mas um deles não é férias. Em janeiro, pelo menos, né? Na verdade, janeiro é um período que a Secretaria de Educação trabalha muito, né? Trabalha para que, quando a rede retorne, retorne com tudo no lugar. E tem sido uma luta, né? Nesse janeiro, meninos. Bom, ouvimos Nelly Gomes, responsável pela parte, então, da educação, especificamente, aquela questão pedagógica, que é o carro-chefe ali, principal da educação. Gelson Gomes, meu velho amigo, filho do meu queridíssimo amigo Edson, da minha amiga Solange, meu irmão aqui de Rio Bonito e que faz um trabalho brilhante em Tanguá. É, orgulho de ter esse... Ontem eu vi uma entrevista do Marcelinho, que joga no Sampaio Correia. O Flamengo Montes venceu o Sampaio Correia por 2x0. E quem deu a entrevista ao final do jogo foi o Marcelinho, que é daqui de Rio Bonito, filho de Merica. E eu fiz até uma postagem, né? Botei lá a foto do Marcelinho dando a entrevista. Eu falei, pô, orgulho de ver um Rio Bonitense jogando profissionalmente. E é um cara fera e muito bom sujeito, o Marcelinho. Fica aqui essa homenagem para ele. Eu, quando vejo você brilhando em Tanguá, Gelson, eu fico com a mesma sensação de que quando eu vi ontem o Marcelinho jogando lá também, exercindo, levando o nome da cidade para outros... o nome de Rio Bonito para outros lugares. Me dá a mesma sensação quando eu vejo você jogando muito bem, igual o Marcelinho lá no Sampaio, na educação em Tanguá. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo e prazer conversar com você aqui mais uma vez. Prazer, meu Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra fazer parte dessa equipe de Secretaria de Educação do município de Tanguá. Ladeado aqui de Rafael Massulo e de Nelic são pessoas também extraordinárias. Na Secretaria de Educação, eu sou responsável pela parte de infraestrutura, conectividade, parte da alimentação escolar. As hortas escolares que você citou passam pela Subsecretaria de Gestão. E o desafio gigante, pensar, por exemplo, nesses dias de muita chuva, com essa intensidade toda. Ontem a gente estava lá organizando o evento que a gente teve, e certamente falaremos daqui a pouco, que foi a posse dos diretores eleitos. E aí, no momento daquela chuva muito intensa, as escolas passando por dificuldades e apresentando as dificuldades pra gente. Luciano fala isso, a gente trabalha num ambiente de muita verdade, de transparência, as dificuldades existem, e nós estamos aqui pra poder superar essas dificuldades na medida do possível. E é isso, a gente trabalha muito e temos um orgulho gigante de estar levando o nome de Rio Bonito pra outras cidades, mas mais do que isso, poder mostrar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo. E a gente tem feito isso lá, eu acredito, de uma maneira muito humilde, mas ao mesmo tempo garantindo aos nossos profissionais e alunos um ambiente de qualidade e que eles possam desenvolver atividades que eles fazem com mais tranquilidade nos ambientes escolares. É isso, meu amigo. Perfeito. Bom te receber aqui, Gelson. Rafael Massulo. Rafael Massulo, minha gente, é aquele cabarada, gente boa demais, mas que tem um defeito, como todo mundo tem, torce pro Flamengo. Tá feliz que ontem ganhou de 2x0, tá feliz e tal. Massulo, bom te receber aqui, meu irmão. Seja bem-vindo sempre e fala um pouquinho, dê o seu boa tarde pra galera, fala um pouquinho da sua atribuição ali dentro da pasta. Boa tarde, Flávio. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no seu programa. Boa tarde aos ouvintes, aos espectadores da Facebook, da nossa live. E, assim, primeiro estar do lado de Gelson, ele é uma responsabilidade muito grande, né? Ainda mais falar depois dos dois, mas a gente tenta fazer o melhor. E na educação, cara, eu sou responsável pela parte, toda a parte de processo. Tudo que a gente compra, tudo que a gente precisa, passa lá pela minha sala, pela nossa equipe. Um abraço pra equipe também nossa lá do nosso setor. E é isso, é uma dificuldade todo dia. Todo dia tem uma questão nova pra gente superar, pra gente batalhar, mas a gente vem conseguindo êxito, na grande maioria, e com o apoio de todos os colegas também. Perfeito. Nelly, eu queria aproveitar a oportunidade que... Rafael falou dessa questão de processo de compras e os negócios que acontecem a partir da educação. E eu queria começar o nosso papo aqui, já já a gente fala sobre voltas às aulas, perspectiva pra 2024, mas queria refletir um pouco aqui sobre essa educação, que muita gente olha meio que como se fosse um sacerdócio, como se fosse uma entrega, o que não deixa de ser, mas também é uma atividade comercial pra muita gente. Nós temos pessoas que trabalham ali, dali tiram o seu sustento, que são profissionais com formação pra vender sua mão de obra, se for uma escola privada, pra aquela unidade escolar, se é uma escola pública para o governo municipal, para o governo federal, para o governo estadual. E às vezes eu percebo na sociedade uma ausência dessa compreensão de que a educação também é um negócio. Tem um cara que vende palestra, tem um cara que vende livro, tem um cara que vai vender merenda pras escolas, tem um cara que vende bebedouro, tem um sujeito que vai vender tijolo pra fazer escola, tem um cara que vende ar-condicionado pra climatizar as salas, cimento, areia, areola, etc. Muita gente acaba perdendo de vista essa questão material e fica muito ali no campo da abstração, que é a questão do ensino, da educação, as teorias, etc. E eu queria que você falasse um pouquinho, com a expertise que você tem, sobre esses dois pratos da balança, que é o que é material, onde a gente precisa realmente fazer investimentos, gastar dinheiro, por isso que existe o Fundeb, etc. Todo um recurso que se coloca na educação. E essa situação meio que sacerdotal do professor, como aquele pajé. Fala um pouco disso, como a gente pode equilibrar essas questões. Entender que é importante ter a responsabilidade com a educação, mas entendendo também que tem aqui um negócio que acontece. Pessoas que trabalham, pessoas que recebem. A educação hoje, especialmente a educação pública, ela é um grande complexo. Como você bem destacou, são N questões que fazem e contam para que a educação tenha a qualidade que socialmente... Eu não errei quando eu falei que é uma prefeitura dentro da prefeitura. É uma prefeitura dentro da prefeitura. E para que as pessoas tenham a qualidade que a sociedade espera receber. Então, para que essa qualidade aconteça, a gente precisa de muitas questões. Hoje, a questão, como você abordou, da climatização, é um desafio para a nossa rede e não é simplesmente ter o ar-condicionado lá, mas o custo do ar-condicionado, a energia que vai se gastar. Enfim, são N questões que a gente está se vendo diante desses desafios e que, uma vez resolvido, trará mais qualidade para a sala de aula. E por um outro lado, dentro dessa sala de aula, nós temos, dependendo das turmas, 25 crianças, até 35 crianças, num calor de 40 graus. E aí, por mais qualidade que esse professor tenha, como é que você equilibra tudo isso? Então, são necessidades e desafios que, para a gente, têm sido muito desafiantes mesmo e que a gente pensa todos os dias em como resolver. E dentro da Secretaria de Educação, a gente acha que, assim, a gente atinge a qualidade um pouco mais porque a gente está o tempo todo em diálogo, está o tempo todo ouvindo a escola, ouvindo a comunidade, dialogando e negociando com as pessoas. Claro que uma cidade do tamanho, da dimensão de Itanguá, a gente não consegue atingir tudo ao mesmo tempo. E daí, talvez, um pouco, não só de Itanguá, mas, enfim, uma realidade do Brasil de, não de impaciência, mas das pessoas cobrarem mais em determinados momentos. E isso também é legítimo, porque essa qualidade socialmente reverenciada vai passar por muitas coisas. Pelo bom professor, pelo professor muito bem formado, pela merenda escolar de qualidade, pelo transporte, pelos insumos que a escola precisa. E a gente vai tentando equilibrar todas essas questões. Perfeito. Gelson, dá a sua opinião sobre essa queda de braço entre esses dois segmentos. Fala um pouco disso. A gente, enquanto profissional mesmo da educação, a gente, nesse tempo, a gente tem pedido aí para que as pessoas reconheçam a gente como profissionais mesmo. E não como alguém que nasceu para aquilo, ou alguém que é vocacionado a essas questões, na verdade, tem um tempo... Ou filantropia. Ou filantropia, exatamente. Tem um tempo de dedicação, de aprendizado por trás de um professor, sei lá, de décadas, dependendo do grau em que ele se encontra hoje de formação. E é isso. A gente hoje trabalha nessa perspectiva de qualquer outro profissional. E a gente gostaria. E é o que a gente pede aí nos dias em que estamos nessa sala de aula. Quando chega uma mãe aborrecida, quando chega um aluno que joga uma cadeira para o alto, que ele enxergue ali um profissional e que respeite esse profissional. A gente trabalha nessa linha e a gente faz um pouco... Quer dizer, a gente faz um pouco, não. A gente faz isso o tempo inteiro quando a gente para para ouvir o profissional, para entender o que ele quer. Quais são as demandas daquela comunidade, como a gente está falando aqui, a questão agora da climatização. A gente leva para eles as dificuldades que a secretaria tem, ao mesmo tempo entendendo quais são as dificuldades que aquela comunidade apresenta e quais são... E aí, a partir daquilo, dessa discussão, a gente entende quais os caminhos, né? Os melhores caminhos para poder solucionar o problema. Embora, eu já adianto aí para a comunidade escolar tanguaense, as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, com a Enel, por exemplo, que é uma dificuldade para que eles venham fazer aí a ampliação de rede. Basta citar a creche, Sueli Germano, que vamos inaugurar semana que vem, dois, três anos, aguardando a Enel para fazer uma ampliação de rede. Quer dizer, são dificuldades que a gente apresenta para a comunidade. Não é porque nós estamos sentados na cadeira e não estamos fazendo nada. Existem outras dificuldades. Desculpa te interromper, mas, por outro lado, isso também me diz que existe um zelo e um cuidado. Você podia tocar as crianças ali para dentro, independente da Enel. Bota lá uma lâmpada pendurada para iluminar e está tudo certo. Mas você quer oferecer um serviço de qualidade que necessita que essa rede esteja. Daqui a pouco acontece um incêndio, se você fizer uma gambiarra lá. Ou seja, é melhor aguardar um pouco mais e oferecermos um serviço seguro e com tranquilidade do que fazer uma qualquer coisa, encaixotar a criançada aqui dentro, porque não é isso que se pretende com uma creche. Na verdade, é superar essas questões que você está colocando. O exemplo disso são as unidades escolares. E aí, também, como o Anílio falou, não é uma realidade de Itanguá, mas é uma realidade do Brasil inteiro. As escolas não foram preparadas para esse calor que nós estamos vivendo ultimamente. Na verdade, as escolas não foram preparadas para o século XXI, para pensar aqui filosoficamente. Ou elas não foram preparadas para ter um ar-condicionado. Ninguém pensou em colocar na parede de uma escola um ar-condicionado. Você pensava muito. Então, talvez, lá no fórum, no fórum, tem ar-condicionado. Se for, B.A. até no corredor. Mas, numa sala de aula, ninguém parou para pensar sobre essas questões. E aí, agora, essas demandas estão aparecendo e todas as cidades têm que dar conta disso. E aí tem dificuldades. No tempo que nós íamos fazer a matrícula, isso aconteceu muito comigo, fazer a matrícula, tem que trazer um... Arrisma. Um arrisma de papel. Sim, sim, sim. Não é isso. Hoje é um fato superado isso. Mas, veja que isso é uma realidade recente. Sim. Você não me... Em 1982, que eu não comecei a dar a primeira série lá no Barão. Pronto, né? E aí, superando, a gente precisa superar essas questões, entender as dificuldades dessa clientela, do aluno. Nem todo mundo tem uma risma para entregar na escola, nem todas as crianças têm essas condições. Então, a gente precisa estar trabalhando o tempo inteiro. E aí volta a palavra trabalho novamente, né? Trabalhando para dar aos nossos alunos e aos profissionais o melhor ambiente possível. E aí, voltando à sua questão inicial, portanto, toda pessoa que está dentro de uma escola é um trabalhador, né? Está ali vendendo a sua força de trabalho, vendendo o seu conhecimento, né? E precisa ser respeitado em todos os âmbitos dentro dessa unidade escolar. Só acrescentar que é uma diretriz da educação, eu falo pela questão das nossas benfeitorias, é tentar sempre ter um equilíbrio, né? Do que a gente tem, não adianta também ter uma escola toda equipada e com péssimos profissionais. Então, a gente tem em Tanguá, aquilo que o Nelly falou no início, excelentes profissionais com ambientes que são, com a qualidade que a gente pode ofertar, mas que não falta nada. Nossos alunos não ficam sem material. A questão da climatização, é bom enfatizar a gente hoje, se nós tivéssemos todos os problemas com relação às subestações resolvidas, nós temos aparelhos hoje para climatizar todas as escolas. Nós já temos o aparelho, foi comprado, está tudo lá bonitinho, o nosso almoxarifado. Só que são questões que não dependem únicamente do nosso município, o prefeito tem nos ajudado muito, mas não depende só da gente. Então, isso é importante a gente estar salientando. É, prédios que foram construídos há muitos anos, né? Nessas inaugurações que eu acompanho lá, a gente percebe que, naquela remodelação que acontece, aí vem aquela diretora lá que deu aula para a mãe do cara que hoje já envelheceu. A escola já estava fundada ali. E necessidades, assim, que não só do ar-condicionado, mas de uma tomada num lugar diferenciado para você botar um data show para funcionar, que hoje é um instrumento considerado básico, né? Para uma aula, enfim. Data show, rampa de acesso. Rampa de acesso. Que são muito, talvez, normais para a gente, mas, no tempo ali atrás, isso nem era pensado. É uma legislação básica, né? E um atendimento, uma necessidade básica. E é, e constitui-se um desafio, assim, para a gente, para as redes. Mas o diálogo e a verdade, assim, o enfrentamento da dificuldade e a verdade de colocar para o outro que nós vivemos essa realidade com essa dificuldade, com essas possibilidades, e as nossas lutas para melhorar esse quadro. Porque, assim, é uma questão que Gelson também destacou é que nós somos profissionais da educação, somos professores, né? No nosso caso. E a gente veio da sala de aula, está na sala de aula. Então, é uma realidade que a gente dialoga muito, conhece, né? Talvez a grande dificuldade que nós temos na educação é porque exatamente nesse tempo começa-se a pensar nesse redesenho, né? A educação, ela repete um modelo sobretudo estrutural, né? Físico de escola, assim, né? Quatro paredes, quadro negro de alguns séculos, né, cara? E exatamente nesse momento quando se começa a se repensar isso, está na mão de vocês e se repensar, e aí começam as cobranças, né? Tem que mudar, tem que melhorar, mas não tem uma vara de condão, uma fada madrinha que consiga fazer isso da noite para o dia, né? Essa é uma questão importante é se pensar ao falar de educação. Eu queria começar com você, Nelly, já que o seu microfone está aberto, para a gente fazer um balanço aqui desses três anos dessa equipe à frente da educação, né? Começa lá em 21, né? Quando o prefeito Rodrigo Medeiros chega e o secretário Luciano assume a educação, e aí ele traz esse time e tal e começa a andar, fala um pouquinho, faz um balanço aí desses três anos de trabalho, né? E suas perspectivas a partir dessa semente que vocês estão plantando, como é que você vê esse cenário todo? Então, nesses três anos de trabalho... Os ganhos, as conquistas, o que ainda é desafio? Assim, não tem como não considerar que a gente viveu e chegou com a pandemia, né? E aí, nossas crianças estavam em casa, nós tínhamos o desafio da alimentação escolar, que passou a ser, naquele momento, um vínculo importantíssimo para as famílias, e aos poucos nós fomos implantando, remodelando o ensino híbrido, até que a gente pôde retornar. Eu percebi que foi um grande desafio também fazer a moçada entender que o tal do kit de merenda não era a cesta básica, né? Sim. Acho que vocês passaram por um perrengue aí, porque o cara olhava e dizia, mas peraí, isso aqui está faltando, mas não é a cesta básica, né? Isso foi um debate ouvindo todos os municípios do Brasil afora, né? Exatamente, um desafio muito grande. Nessa época, a gente viveu escolas com a diretora lá, de manhã, de tarde, de noite, pouquíssimos funcionários, e, enfim, uma equipe muito aguerrida nas unidades escolares, fazendo essa distribuição, essa organização. Quando nós retornamos para as atividades presenciais, aí a gente vem com o diagnóstico dos nossos alunos, né? As suas dificuldades e planejamentos e planos para a recuperação de aprendizagens. Então, no campo pedagógico, essa tem sido, assim, a nossa busca incessante de recuperar aprendizagens e garantir a aprendizagem de nossos estudantes. Nós temos um desafio muito grande com uma rotatividade, às vezes, de professores e profissionais que passam em outros concursos, que buscam melhores oportunidades, muito natural, e ficamos felizes por todos, mas isso também tem um impacto na formação continuada, que é a nossa principal diretriz pedagógica. Historicamente, Tanguá trabalha a formação continuada, começou lá atrás, na educação infantil, e nós fomos ampliando. Então, a gente só tem crescido nessa área, temos o nosso desafio hoje na formação continuada, é a consolidação da formação do Fundamental 2, mas em todas as áreas já é uma questão que Tanguá é conhecida e reconhecida por isso. Sim, a ampliação de vagas, embora isso se constitua um desafio, mas nós conseguimos a ampliação de vagas nas creches, sobretudo, e vai culminar com a inauguração da creche Sueli. Enfim, são muitas as nossas perspectivas em relação à avaliação dos estudantes, com a consolidação de uma política que é a avalia Tanguá, e esse olhar para a rede para diagnosticar nossas dificuldades, nossas fragilidades, mas também para celebrar essas conquistas que temos tido. E a perspectiva é de crescimento, é de que Tanguá continue sendo uma rede reconhecida por sua organização, pelo trabalho que desenvolve cotidianamente. E a gente tem trabalhado por isso. Perfeito. Jelso, acrescenta alguma coisa, Jelso, nesse balanço de três anos e perspectivas? Eu acho que, Flávio, a gente pegou uma rede pensando da parte estrutural com muitas dificuldades. O assunto está aqui que eu não acompanho isso de perto, através dos processos e na correria dos processos para dar conta de iniciar um ano letivo após a questão da pandemia. E a gente tinha escola, por exemplo, com um telhado ameaçando cair na cabeça do professor. E assim, a gente não está exagerando quando diz que o cupico comeu toda a madeira. As telhas estavam segurando uma na outra. Então, isso foi a realidade que a gente pegou e ao longo desse tempo a gente veio trabalhando incansavelmente através da equipe do Leandro, da manutenção. Um abraço para os meninos da manutenção para dar conta de reestruturar, de trazer essa, de certa forma, até autoestima para a pessoa identificar naquele prédio, naquela escola, um lugar tranquilo, um lugar seguro, um lugar atraente e a gente tem trabalhado nessa perspectiva de fazer com que as nossas unidades escolares sejam os melhores ambientes possíveis. E aí, a gente fez reformas em diversas áreas, pintura das unidades escolares, a gente tem mantido isso, o prefeito fala isso de maneira até muito orgulhosa, que desafia que alguém vá na escola e veja uma parede despichada, o que eu acho até um exagero de determinados momentos, porque você sabe que criança, ele fala que agora deve ter alguém lá rabiscando uma parede, se eu vier, se estiver ouvindo, até faz de propósito. Mas essa é a realidade mesmo, a gente tem mantido as nossas paredes limpas, os banheiros organizados. Eu fui numa inauguração, ele falou que no mutirão que ele fez de limpar os bairros, e ele disse que a gente estava lá com a galera, tratou, caminhão, com servidores, e quando terminaram de limpar a rua, um sujeito abriu o portão e jogou um entulho na calçada, ele ficou bravo, foi na inauguração que eu escutei o prefeito Rodrigo Medeiros falando disso, ele disse, rapaz, não é possível que aquilo não foi de propósito, então, às vezes acontece. Mas temos trabalhado nesse sentido, a gente equipou as escolas, bebedouros, a parte de cozinha, a gente conseguiu chegar na parte de cozinha, até com panela, com gato, frizz, geladeira, frizz, geladeira, televisão, micro-ondas, foi uma aquisição muito significativa, era uma demanda das unidades escolares, com relação à questão, os laboratórios de informática, a gente não pode esquecer que o nosso prefeito distribuiu o notebook para todos os professores da rede, isso é muito significativo, inclusive uma ação de destaque na região, e a gente tem trabalhado nesse sentido, repetindo, fazer esse ambiente um ambiente mais confortável possível, e a gente também trabalhou para melhorar a qualidade da merenda escolar, e o prefeito cobra isso, o Luciano, o incansável, também nos cobra isso, dão bastante trabalho para os nossos nutricionistas, incentivando a agricultura familiar, tem um processo que trata só dessa questão para que o produtor lá mais distante, lá em Tomascar, ele participe desse processo, que a produção, a sua pequena produção é escoada para a merenda escolar, enfim, a gente tem feito trabalhos de conscientização da alimentação saudável, e aí vem a horta escolar contribuindo para isso, todas as nossas unidades escolares têm uma horta de tamanhos diferentes, de jeitos diferentes, discutidas e pensadas com aquela comunidade, como que vai ser aquela horta, isso contribui, a gente vê as criancinhas, né, Nelly, da educação infantil colhendo alface, comendo alface, coisas que às vezes em casa tem dificuldade, a gente tem uma... levando para casa, isso mesmo, a gente tem um relato de uma criança que tratou disso, né, chegou em casa e falou que come alface porque come, porque colheu e plantou na escola, então olha quanto que isso é significativo e desafios, como ele falou aqui, da rede, né, de alunos, o crescimento da rede, isso nos coloca numa posição em que a gente tem que pensar de maneira até muito ágil, talvez mais ambientes, mais sala de aula, mais escolas, mas... porque é crescente, né, é uma crescente e a gente tem se debruçado sobre essas questões. Perfeito. E tudo isso que a moçada falou aqui, Marçul, tem que comprar, tem que pagar, abre o processo, licita, não sei o que e tal, e você que está lá com essa bananosa na mão lá, como é que é isso? Exatamente, é um trabalho muito difícil, a gente tem que agradecer alguns setores da prefeitura, a nossa controladoria que tem sido muito parceira da educação, agora a mudança da lei, as coisas ficaram ainda mais, um pouco mais complicadas, mas a gente já está trabalhando a nova lei, eu gostaria de voltar um pouquinho no que o Gelson e ele falou, o que eles falaram, sobre a questão do que a gente conquistou, a gente não pode deixar de citar a orquestra nas escolas, um projeto assim, a gente começou lá em 2021, assim, uma visão do prefeito Rodrigo Medeiro junto com o nosso secretário Luciano, foi um investimento que nós fizemos e, assim, resultados fantásticos, até hoje a gente escuta relatos de pais, de mães, dizendo que o filho não tinha um bom desenvolvimento escolar, não se relacionava bem na escola, não se relacionava bem em casa e com o início das aulas, do filho aprendendo instrumento, aprendendo cantar, participando da orquestra, então, agora hoje o município tem uma orquestra, uma orquestra juvenil com instrumentos próprios, que foi o legado que ficou do primeiro ano da orquestra da escola junto ao IBME, então, e tudo isso é uma questão que a gente tem que enfatizar, porque é uma questão assim, muito importante para o crescimento dos nossos alunos, que é o nosso maior objetivo. já aproveita e fala do Sena d'Arte. Sim, sim, tem a questão do Sena d'Arte, nós temos hoje, inauguramos o primeiro polo, que é na Academia JC, atendemos ali na faixa de 400 crianças, hoje já temos inaugurado o segundo polo, que é na ampliação, um abraço lá para o nosso diretor Júlio, do Sena d'Arte do Centro, do Jorge, do Sena d'Arte da ampliação, e em breve estaremos chegando com o Sena d'Arte também no bairro de Ducres, já fizemos a locação do espaço, já estamos finalmente para estar inaugurando o Sena d'Arte em uma unidade em Ducres também. O Sena d'Arte de Julinho funcionando, esse da ampliação, e o mais, quando estiver funcionando o de Ducres, a gente está falando de quantas crianças atendidas aproximadamente? Flávio, é uma perspectiva aí, pelo menos nos mil alunos, a gente acredita pelo menos chegar em mil alunos, com certa tranquilidade, porque são espaços que a gente tem possibilidade de formar muitas turmas e atender muitas crianças, que é o foco, o principal foco hoje da gestão é esse atendimento, que é uma diferença também bacana. E lembrar dessa localidade que é mais distante do centro, Ducres, geralmente essas localidades mais distantes, acabam ficando meio que... O próprio prefeito nos cobra muito essa questão, porque Ducres, historicamente, a comunidade sempre, relatou que se sentia um pouco... Chega por último lá. E hoje tem o prefeito que é a questão do posto de saúde, separou atendimento o CRAS do posto de saúde, que era no mesmo prédio, a escola de Ducres foi reformada, a manda ao João Gonçalves, foi uma reforma depois de tantos e tantos anos, a escola está toda reformada, foi algumas coisas, alguns prédios foram ampliados, e hoje o Senado da Arte Ducres é também uma política pública para que fique no bairro, e um bairro que, historicamente, não foi muito bem atendido, e agora essa gestão visa muito esse atendimento. Essa preocupação de compensar esse tempo que ficou para trás. Bom, começam as aulas quando, em Tanguá? Dia 6. 6. 6. Próximo dia 6, no dia da inauguração da creche. Exatamente. Não é isso? Então as aulas começam dia 6, e aí, Nelly, vamos começar com a parte pedagógica, né? Como é que está esse preparo, como é que isso está sendo pensado, qual a dinâmica para 2024, que é um ano pesado por ser um ano de eleições, né? Então é o ano que a oposição está atenta para potencializar, a oposição está atenta para potencializar as falhas, inventar até algumas coisas também, porque isso acontece, né? Mas você é seu experiente, está acostumado com isso, né? Mas como que é isso, né? Lidar com esse crescimento, etc e tal. Então eu costumo sempre dizer que o ano eleitoral é mais complexo, tanto para quem está na saúde, quanto para quem está na educação. E como é que vocês planejaram, dentro da lógica do espaço pedagógico da Secretaria, o ano de 2024? É, bom, eu só queria retomar uma fala de Massulo, quando ele dá um destaque aos projetos, às ações que a educação desenvolve, o CIES, a Clínica Escola do Autista, Sena da Arte, um, dois, enfim, a Orquestra nas Escolas, a nossa parceria feliz com o Lona na Rua, é de que o nosso olhar também é para entender, entender o quanto essa política impacta na aprendizagem do aluno, faz a diferença na aprendizagem e na vida dessas crianças. Foi bom você ter falado isso porque eu estava com essa pergunta engatilhada para você. Essa é a nossa bússola, né? E aí a gente cruza esses dados com índices de aprovação, reprovação, de não só aprovação e reprovação enquanto número, mas o quanto isso expressa a dificuldade do aluno. Então, a gente também tem essa preocupação. Só fazendo um parênteses que as pessoas acham lindo quando tem o basquetebol nos Estados Unidos, que é o esporte principal lá dos Estados Unidos. Não, porque lá eles incentivam o esporte nas universidades, etc. E quando a gente faz alguma coisa parecida com isso aqui, a moçada faz de conta que não viu, que eu acho que é o que acontece com essa parceria bacana com o Lona na Lua, o Senadate, entre outras iniciativas, é mais ou menos esse modelo de fortalecer essa questão de vínculos, despertar o interesse do cara vir para a escola se não for para estudar, mas para fazer parte do teatro, do esporte, etc. E com isso ele está ali. Sim, pensar na educação na sua construção integral. Perfeito. Então, a gente tem esse olhar e esse cuidado. E para o ano letivo de 2024, ontem nós fizemos a posse dos diretores que foram eleitos do pleito de 2023, e foi um momento de muita felicidade para profissionais que se dedicam muito às nossas unidades escolares, que realizam um trabalho com acertos, muitos, com erros também, e com o olhar e o acompanhamento da Secretaria de Educação. Hoje, os nossos profissionais voltam para as unidades escolares, então, estão sendo recepcionados, né, o grupo da tarde nesse momento. amanhã, nós temos a formação continuada dos professores com as equipes pedagógicas, então, teremos professores no Espaço Cidadania, em parceria com a cultura, na Clínica, na Creche Osíris, teatro, Padre Thomas, enfim, nossas escolas cheias com os nossos professores retornando e com o desenho e as perspectivas e, principalmente, terminamos o ano fazendo uma avaliação e iniciamos com os diagnósticos, né, para pensar esse ano adotivo de 2024. E, no dia 5, nós convidamos toda a rede, nossos professores para a nossa aula inaugural, que tradicionalmente fazemos no teatro, Ana Maria Gacchi, com os palestrantes, Flávio e Rodrigo Lobo, que a nossa tradição é começar o ano letivo na perspectiva emocional, pensando a educação, mas também cuidando, pensando a educação é cuidar das pessoas. Então, a gente vem com o Flávio e com o Rodrigo, que falam muito sobre a importância da leitura, que foram os responsáveis pela feira do livro do ano passado. E, no dia 6, a inauguração da Crest Sueli, a aula inaugural da Crest Sueli e, em toda a rede, o início das aulas. Perfeito. Nós estamos falando de quantos alunos na rede como um todo, quantas unidades entre creches, escolas? Então, nós estamos, ainda não fechamos o censo, porque a gente ainda está em processo de matrícula, mas uma média de 5.650 alunos, a creche, 5.700, na verdade, com o funcionamento pleno da creche e um aumento significativo de alunos na Yasmin, na Manuel Noves, a Antônio Duarte, enfim, é uma rede que cresce e se expõe e daí os desafios dos prédios, das salas. E temos 24 unidades entre escolas e instituições educacionais. 24 unidades. Bacana. Temos uma procura grande aí pela escola Antônio Duarte, não é isso? Temos. Parece que é uma queridinha aí da rapaziada ali, etc. eu conversando lá com a diretora, ela me contando de como é que se deu o processo de construção ali, esqueci até o nome dela. Já se leia. Já se leia. E ela dizendo, a escola começou na varanda da minha casa ali. Exatamente. e assim, eu acho que para ela, ver essa escola que começa na varanda da minha casa e hoje ser uma das mais requisitadas, ao ponto de, parece que vocês estão aí fazendo meio que uma operação, um jogo de cintura para poder distribuir esses alunos. fala um pouco disso, dessa procura por essa unidade e, ou seja, é desafiador porque todo mundo quer vir para essa escola, mas ao mesmo tempo é a escola que está sob a tutela de vocês. Então, opa, está tudo certo o que está acontecendo aqui porque a galera quer vir para cá. Triste que o moçada quer ir embora, mas o pessoal quer vir para cá isso é bom, é sinal que está legal. Fala disso. Primeiro que já se leia agora deve estar felicíssima de você estar destacando a escola dela dessa forma e realmente foi uma escola que começou na varanda da casa tem o nome de, o apelido de anexo, porque estava ligada à escola vereador Manuel Noves e a escola Antônio Duarte realmente é uma escola muito querida e é uma escola que cresceu muito. Fiz uma trilha com a rapaziada lá porque o pessoal está cansado até hoje não me chamaram de novo não me chamaram de novo não. É uma escola muito querida, é uma escola de pessoas muito comprometidas e é uma escola que realmente cresceu muito e o centro da cidade tradicionalmente normalmente é mais populoso e enfim é um desafio agora coordenar a rede distribuindo igualmente essa população escolar e fazer a população entender que todas as escolas oferecem a mesma qualidade de ensino de formas diferentes com perspectivas diferentes porque cada comunidade é uma mas sob as mesmas diretrizes né então tem sido esse nosso desafio agora organizar tudo isso isso me faz lembrar uma denúncia que recebi 10 anos 15 anos atrás eu estava bem no começo da minha vida de jornalista e aí recebi uma denúncia de que não tinha cardiologista na rede municipal de Rio Bonito não tem cardiologista eu era pato novo do jornalismo não sabia desse desequilíbrio do cidadão reclamando aí fui procurar saber o que acontecia muito indignado com aquele negócio como é que não tem cardiologista e aí eu lembro que na época a pessoa que coordenava o Loyola falou assim não Flávio são 5 cardiologistas 5 cardiologistas doutor Zé Lélis doutor Fulano doutor Cicanto doutor Paulo Sérgio doutor Nelson só que o povo só quer doutor doutor Zé Lélis doutor Zé Lélis não tem vaga daqui a 100 meses mas se você procurar os outros cardiologistas tem vaga para amanhã e aí o cara que só queria Zé Lélis saia reclamando que não tem cardiologista olha só eu estou pensando nisso aqui estou imaginando que de repente alguém por alguma razão e às vezes até desconhecimento de causa não, não tem vaga na rede é porque tentou ir lá e disse aqui não dá tem a outra e tem que se lidar com essas informações desencontradas que isso acaba sendo um rastilho de pólvora e daqui a pouco está uma conversa saiada na rua que não é nada daquilo e às vezes por exemplo a gente tem um número de vaga a gente não tem vaga para o sexto ano específico mas tem o terceiro enfim tem para o segundo então a gente vai gerenciando isso mas eu também queria aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para Roseli Carine Vitória Irma que tem sido guerreiras assim no atendimento da população em ouvir a população e a gente tentar resolver todas as questões assim alguns ainda aguardam por nossas respostas e as respostas chegarão a nossa amiga lá do Antônio Duarte é a Jacileia Batista Jacileia Batista ela está aqui assistindo a gente Jacileia já falamos mal de você aqui um beijo um beijo grande para ela para você que está chegando agora estamos recebendo aqui os subsecretários de educação do município de Tanguá Neyli Gomes Gelson Gomes não são irmãos nem marido e mulher tá gente podem ficar tranquilos não tem nada disso é uma dessas coincidências da vida e o nosso amigo Rafael Massu são subsecretários já fizeram aqui as apresentações de que parte da educação que eles coordenam e agora nós estamos falando aqui sobre as perspectivas e a preparação para 2024 Gelson na questão de infraestrutura quer completar alguma coisa queria porque você mandou ah por favor desculpa você mandou um abraço para a Jacileia que está nos assistindo mas pelo amor de Deus fale das outras diretoras mande para todas por acaso eu bati o olho aqui no telefone e a Jacileia beijo Léia beijo para todas as diretoras aliás aqui deixa eu falar uma coisa de público aqui que eu já falei com o Luciano e agora eu quero falar aqui e esse ano tem que sair essa conversa eu quero receber todos os diretores da rede aqui no programa para a gente conversar especificamente sobre os desafios de cada escola as realizações de cada escola a história de cada um desses diretores já recebi alguns aqui Isilandre já esteve aqui Ronaldo já esteve aqui já tivemos alguns diretores aqui mas eu gostaria de receber toda essa moçada aqui para uma conversa aqueles que não ficaram à vontade de vir sozinhos podem buscar um companheiro alguém outro diretor para de repente lajear ali numa conversa então Rafael Gelson e Nelly e Luciano que é o nosso secretário vocês estão intimados a gente conversar sobre isso ajeitar essa conversa aqui com os nossos queridíssimos diretores tem muitos que já estão aguardando esse convite Ernestina Ferreira Muniz é a escola né? sim alguém está aqui fazendo kkkk a diretora é Letícia nossa amiga Letícia com certeza é ela também estive lá na escola da Letícia fui muito bem recebido lá Ronaldo está dizendo aqui que os diretores todos são excelentes passa por aqui também beijo minha amiga Jacilé passa por aqui também Mary Alves dizendo parabéns a todos os envolvidos no crescimento de nossa de nossa cidade quem passa mais aqui também o Toniel Azeredo parabéns a equipe de educação de Itanguá abraço Toniel quem mais que está aqui a posse foi um momento histórico para a cidade de Itanguá ficamos muito felizes escreveu que a Ernestina Ferreira Muniz que é o outro perfil da Letícia que é a escola que ela gerencia nosso amigo Amarildo está dizendo assim eu olha só o que o Amarildo diz aqui a gente estava conversando em off agora há pouco parabéns para todos da prefeitura de Itanguá quando você tem vontade de trabalhar para o povo você faz o prefeito está de parabéns e todos os seus secretários estou até querendo mudar meu título para Itanguá já quase mudei quando morava no Basílio sempre falei Rodrigo Medeiros era o melhor para Itanguá abraço aqui para o nosso amigo Amarildo Viviane Reis coloca Itanguá é referência em educação de qualidade o comprometimento de vocês e todos os colaboradores da SEME é o que torna isso possível parabéns Rosângela Mendonça Massudo conhece a pessoa com coincidência acho que é mesmo estou sendo organizado aqui rapaz é bom ali essa equipe maravilhosa obrigado pelo belo trabalho escreve aqui a dona Rosângela um abraço grande aqui para ela minha prima Clarice lá em Itanguá um beijo para você Flávio você está em ótima companhia esse trio junto ao Luciano são referência e educação minha total admiração a todos vocês sou fã número um dessa equipe dessa pasta sensacional Nelly maravilhosa um grande abraço a todos vocês Viviane você só errou porque você botou um coração só tinha que botar quatro nós estamos em quatro aqui e a galera vai passando aqui Bruno Fosseca boa tarde a todos só tem gente boa um forte abraço Bruno do Pote do TI do Pote abraço Bruno obrigado meu irmão Ordilei Ferreira olha esse cara aqui que está me devendo a entrevista Ordilei está me devendo a entrevista para falar de transporte para falar desse tema tão nevralgico importante é interessante a moçada ouvir você para conhecer como é que funciona isso porque é muito fácil dizer assim o ônibus hoje cara mas por que que o ônibus hoje ou não veio ou aconteceu algum problema ou atrasou um pouquinho importante ouvir você aqui Odilei já te convidei você está me enrolando Flávio meus amigos e subsecretários Nelly falando sobre educação infantil falando sobre educação infantil foi uma conversa muito boa aqui também Simone Silva Gomes quem será conhece 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 então você se der eu sou minha esposa rapaz estou sendo organizado aqui também para gel abraço um beijo para Simone a Escola Ernestino escreveu aqui sou eu só pode que surpresa né e é isso gente então estamos recebendo aqui essa moçada meus três chefes maravilhosos Luciano é um líder sábio escreveu aqui a Letícia bom gente então é isso falando aqui sobre essa questão da educação Gelson vamos falar um pouco sobre esses desafios você que está nessa parte estrutural como você falou agora há pouco aqui como é que é isso cara oferecer esse conforto não só para os alunos mas também para os profissionais de educação para que sintam-se confortáveis também para lecionar para estudar, tendo um ambiente agradável a preocupação não é só com o aluno ele é o principal cara desse negócio mas sem o professor também não chega a lugar nenhum e fala um pouco disso dos desafios aliás eu entendo que você chega onde você está por conta do trabalho relevante realizado no CIEP que você esteve ali à frente e eu sempre via na gestão passada eu atuava na câmara lá então quando estava fazendo minha cobertura lá em Tanguá sempre tinham assim comentários comentários como é que é uma cobiça entendeu? quando falavam do trabalho do Gelson Gomes e mais uma vez eu e o seu amigo com ela todo bobo né porra lá meu amigo está mandando bem lá no CIEP e você veio para cá realizar dar continuidade àquele bom trabalho que você fazia lá cara conta um pouco disso os desafios que você encontrou as vitórias conquistadas o que ainda falta para a gente chegar onde eu sei que você quer porque conhecendo você um pouco eu tenho certeza que você ainda quer muito mais do que você já alcançou fala disso a gente começa falando dos desafios temos muitos desafios e esses muitos desafios eles estão e se apresentam por conta da estrutura que a gente herdou que foi muito muito grande como você falou aqui há pouco tempo e todos os outros também a gente não tem uma vara de condão que é o nosso desejo e pum fazer tudo como a gente gostaria é uma luta que está limitada de acordo com as questões orçamentares que a cidade pequena de Itanguai enfrenta como outras cidades também então a gente tem que ir escada né degrau um degrauzinho por vez então a gente mantém a pintura em dia mantém a sala de aula organizada a gente não falou aqui mas a gente também trocou talvez 99% do mobiliário das salas de aula e aí a gente falando aqui de Jacileia de uma escola Antônio Duarte tão importante tão grande significativa mas ela se você chegasse lá há pouco tempo ela dizia esse MOF está aqui desde a época que a gente fundou a escola MOF de sala de aula desde a época do anexo desde a época do anexo e aí a gente trocou mobiliário os alunos se orgulham disso tem lá mobiliário coloridinho, vermelho, verde, azul então é isso para a educação infantil nós também fizemos a mesma coisa tudo material muito enferrujado e tal a gente conseguiu trocar esse mobiliário de sala de aula e é isso e é constante porque agora está bom mas sei lá daqui a dois, três anos já está ruim tem que trocar de novo a gente já está passando por isso por exemplo com a questão dos fogões que a gente comprou em 2021 fogão novo zerado trocando praticamente todas as cozinhas e agora a gente já começa a pensar em substituí-los em comprar material novo também então assim o desafio ele é constante a gente tem o desafio da climatização que a gente está falando aqui há pouco que é algo que o Massolo falou que a gente já tem todos os aparelhos todos os aparelhos para todas as salas de aula já estão adquiridos já estão no nosso processo acaba sendo mais desafiador porque por exemplo você está falando dos fogões fogão sobrou um dinheirinho na conta agora lá compra e troca não depende de renda ou não depende depende do esforço exclusivamente de vocês do recurso mas quando depende de terceiros acaba sendo mais difícil então são esses os desafios a gente tem banheiros a gente mantém os banheiros também limpinhos o pessoal fala do banheiro do CIEP falar do banheiro a gente mantém os banheiros organizados é o que eu disse a gente pegou uma rede com muitas dificuldades então a gente não consegue reformar todos os banheiros de uma hora então a gente vai fazendo aos poucos e com isso claro a gente conta com a parceria com a eficiência com a dedicação de todos os nossos diretores que estão lá na escola percebendo vendo reformando trocando dando um jeitinho para além dos esforços da Secretaria de Educação se não fosse os diretores a gente certamente não daria conta de ter uma rede retornando agora para receber os nossos alunos não dar conta de pintar todas as escolas não dar conta de chegar toda a tinta que a gente encomenda não dar conta então a gente só vai pedir para que essas férias sejam maiores não é isso? isso seria muito bom de poder dar tempo de atender todas as escolas aumentar um pouquinho as férias na cara de Demir ele está pensando nos 200 dias letivo por origem aliás quem foi que inventou esse negócio de 200 dias letivo? por origem em Tanguá eu sou supervisor então tipo assim vamos aumentar as férias vai ter tanto sábado letivo você vai dificultar tanto a minha vida quem foi que inventou porque eu lembro que quando eu comecei a estudar lá em 1982 cara entrava de férias no início de dezembro e que só voltava lá para março tinha um negócio desse e as férias no meio do ano eram 30 dias não era essa meca de 15 dias hoje aí que a moçada tem não aí alguém falou para mim não Flávio que no tempo que você estudava lá atrás quando você começou acho que era 160 dias letivos 180 180 era 100 alguma coisa agora passou para 200 eu falei mas quem foi o miserento cara que miserento não claro foi na perspectiva é um doido para ficar em casa rapaz nada as crianças já estão tudo com saudade já querem tudo voltar para a escola mas você sabe que isso é uma impressão sua não isso é uma realidade isso é uma realidade eu lembro de algumas vezes que eu ficava em casa com berreiro danado porque com saudade olha que raiva que eu tinha da tal da greve cara porque eu quando começo a estudar em 82 ainda era governo militar não tinha greve e aí quando chegou em 84 começou ter aquele namoro ali da constituinte que negócio todo ali da transição de governo e 84 na terceira série começou a greve e eu não conhecia essas questões desses direitos trabalhistas eu tinha 9 anos gente 8 anos ficava extremamente irritado quando uma mãe chegava assim o fulano não vai dizer que vai ter aula não porque está em greve eu falava que desgraça de greve é essa que nos dois primeiros anos na primeira segunda série não tinha isso e aí cara depois quando chegou agora na época da pandemia a minha filha doida para se livrar da escola um belo dia ela chega para mim e fala assim pai eu não vejo a hora desse negócio de pandemia acabar para eu voltar para a escola eu falei olha só como é que a pandemia tem lá seu lado positivo porque ela doida quanto que eu vou me formar eu não aguento mais isso que beleza ela pai eu já não aguento mais esse negócio de estudar online é melhor estudar na escola de ver os colegas o professor tá ali e ela já com 15 anos não era criança mais então eu concordo que você realmente tinha a gente fala essa coisa das férias mas eu particularmente era um rato de escola gostava era uma outra outro tempo outra perspectiva inclusive social a escola enquanto garantia de direitos não só de aprendizagem mas de direitos sociais e principalmente a questão emocional você está com os seus está com os seus pares enfim você se constituir a constituição da sua identidade da sua personalidade enfim os 200 dias não é só um número e eu sou péssima com números assim mas não é só um número mas é o completar de um ciclo daquele ano mas eu e aí a gente tipo os calendários quando tem muitos sábados letivos é porque tem muito feriado e a gente ele é necessário para compor mas você sabe que dentro dessa lógica da percepção de um outro momento nós nesse tempo lá dos anos 80 nós éramos mais vigiados mais presos pelos nossos pais o limite era muito menor do que tem hoje não tinha esse negócio de ficar na rua parceiro era escola para casa escola para igreja igreja para casa porque tinha igreja essa coisa toda e papai e mamãe sempre próximos ali então a escola era o momento que você saia de casa então a moçada gostava de ir para a escola não era para estudar desculpa tia Nazaré tia Ana Rosa tia Virgínia tia Aparecida lá da primeira e quarta séria mas era para ver a molecada para brincar de pique para correr dia de recreação meu irmão você queria ir com febre para a escola era dia da bola e no colégio Rio Bonito depois por conta da greve minha mãe botou no colégio Rio Bonito que não tinha greve na escola privada e o colégio Rio Bonito para quem não lembra está lá hoje o ginásio Maurício Rana Bader estudou ler você era da época do piscinão eu era do piscinão isso aí eu estudei em 92 93 e 94 porque não tinha o ginásio Maurício Rana Bader tinha aqueles pés de eucalipto um campo de areia e quando chovia como tem chovido aquilo ficava um piscinão meu irmão e era quando a gente gostava de jogar bola ali chegava em casa amarelo e era uma diversão então nesse dia da tal da recriação quem que vai faltar aula nesse dia ninguém faltava deixa eu mandar aqui um abraço para a Mary Alves sou Mariângela diretora da escola Ipitangas estamos bem acolhidos com essa equipe maravilhosa escreveu aqui ela um abraço aqui para essa gestora escolar lá da escola Ipitangas uma escola muito simpática pequenininha mas muito simpática que está ali no nosso roteiro de caminhada para quem gosta de caminhar e pedalar por Tanguá a escola Ipitangas está ali do lado de uma igreja bem bacana e depois de um morrão bem legal para quem gosta de subir morro pedalando ali quando você vem do pinhão para cá tem um morro aliás meus amigos de Tanguá que mandam mensagem para mim e falam assim Flávio e o bonito que é bom para fazer essas atividades porque Tanguá não tem nada tem vocês estão com preguiça de procurar eu vou direto para Tanguá quem gosta de pedalar pedalar em Tanguá é muito melhor é tudo plano meu irmão difícil encontrar morro a não ser na Serra do Barbosão até ir para tomar escapar pedalando é suave em comparação com a nossa rampa aqui não tem coisa legal em Tambar também aproveita vão ali naquele espaço ali que tem muita coisa legal ali esse pedal ali que passa pela Ipitangas por exemplo você pode ir para Embratel saindo em Ducs ou então você volta saindo cá no Tioxto do Alemão que também tem um caminho por trás ali interessante um pouquinho antes da mais ou menos em frente a serâmica de Dolfo ali coisas para a gente explorar eu casei em Tanguá e eu me vejo apresentando Tanguá para Tanguáense às vezes acontece isso então nós estamos com a boa notícia da inauguração da creche na terça-feira vamos falar um pouco mais disso aqui quantos profissionais quantas crianças serão absorvidas nessa nova unidade que UFA finalmente a Enel permitiu que as coisas acontecessem estamos caminhando então a perspectiva são 210 crianças na creche peço também para quem está nos assistindo conhece quem está matriculado as matrículas ainda quem está na fila da matrícula e aí em qual bairro? é no Bandeirantes 2 no Bandeirantes 2 por trás da cerâmica Marajosa as matrículas ainda estão acontecendo a fila de espera vai andar à medida em que a gente confirme ou não determinadas matrículas mas enfim está tudo caminhando para a aula inaugural no dia 6 e uma homenagem a Sueli de Abreu Germano grande educadora do município mãe da nossa coordenadora pedagógica Neide então com grande expectativa a gente aguarda a creche a princípio na creche nós temos nós teremos 60 profissionais professores entre regentes e auxiliares a equipe de coordenação direção enfim já completa hoje já estão lá na creche né apresentando para os professores e a equipe de apoio está sendo montada certo Gelson mas enfim vai envolver cerca de 20 profissionais mais ou menos a gente está falando de 80 pessoas sim eu lembro quando inaugurou aquela creche ali perto da câmara né a Osiris 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 eu estava lá é né eu estava fazendo ah você era diretora eu era diretora eu fiz a cobertura da inauguração lá pelo jornal Folha da Terra na época e foi assim uma coisa muito celebrada que foi uma grande conquista era uma creche diferente tinha toda uma especificação pedagógica para aquela comemoração toda para a conquista daquela creche que na época eu acho que era a terceira no estado terceira essa que nós estamos ganhando tem esses moldes também ela é também nessa mesma linha fala um pouco dela pedagogicamente estrutura ela segue o mesmo os mesmos padrões das creches do governo federal da pró-infância sendo que ela a gente costuma dizer que ela é uma versão mais atualizada e muito maior do que a creche Osiris se entrar na cozinha dessa creche é três ela realmente é um espaço muito grande e diferenciado na constituição das salas de aula então os berçários tem banheiros armários tanque enfim tem tudo dentro daquela sala é um espaço que ele funciona por si só os solários tem espaço para as crianças tem tanques para você usar tinta enfim N questões bem diferenciadas ela é uma creche que tem 10 salas 10 salas de aula e uma sala multi meios N banheiros toda adaptada para necessidades educativas especiais é um prédio realmente diferenciado assim e é com muito cuidado que a gente está olhando para esse prédio pela complexidade que vai ser gerenciá-lo vigiar ter controles a respeito da água da luz energia enfim é um prédio impressionante vamos fazer uma visita vamos sim no dia da inauguração eu estou me organizando para ir lá Ronaldo que é o homem da horta junto com o Edinho Ronaldo colocou aqui inclusive as novas creches terão hortas você já está lembrando aqui as novas creches terão hortas já tem a divisão de qual é qual né Jelson Gelson e Nelly são especificamente da parte educacional queria que vocês falassem um pouquinho da importância desse equipamento que é a creche na formação no resultado final desse estudante eu falei aqui que comecei a estudar em 82 então eu aprendi a ler em casa com a minha prima que estudava magistério e fui para o Barão já na primeira série eu lembro que lá eu perto da minha mãe e fiz a matrícula no dia do início da aula mamãe que fez a matrícula já cheguei com a pastinha na mão eu lembro disso com um caderninho alguma coisa assim e lembro que a pessoa lá do colégio perguntou assim ele já sabe ler? aí mamãe não já sabe ler já aprendeu em casa já escreve o nome então ele já começa na primeira série não é que não tinha mas ele era meio que assim flexível colocava no jardim de infância quem queria acho que era mais ou menos isso eu lembro que mamãe não me colocou no tal jardim de infância eu aprendi a ler em casa já fui assinando o nome sabia botar endereço já sabia fazer conta já cheguei meio que resolvido na escola e já entrei por isso na primeira série e é muito interessante que eu lembro bem disso ele já sabe ler até hoje eu lembro disso tinha umas meninas assim sentadas acho que cada uma ali para fazer a matrícula não lembro bem como é que era aquilo e a que atendeu a minha mãe perguntou o menino já sabe ler? já então tá então vai começar na primeira série e um amigo meu que era irmão de igreja tava lá junto comigo ele não tinha aprendido a ler ele começou na alfabetização porque ele precisava ler era um negócio meio que no som meio né meio no chute assim eu fico imaginando se a mãe falasse assim não ele já sabe não soubesse como é que ia ser isso? e hoje a gente vê toda uma uma dinâmica uma construção pedagógica mesmo que começa nessa idade da creche etc quais são os ganhos efetivos desse início bem antes dos sete anos igual eu comecei eu lembro que eu podia ter ido com seis anos mas a mamãe ainda esperou mais um ano porque não, não pode esperar mais um aninho e não comecei antes e hoje a almoçada três anos incompletos não é isso? que chega na ou é quatro? na creche até três anos na creche é de zero a três anos e na pré escola que aí a idade obrigatória é quatro anos sim, sim então vamos falar disso desse início dentro dessa estrutura educacional resultado disso para esse indivíduo aí depois que ele chega a idade de escolher uma profissão ir para a faculdade e tal os ganhos técnicos desse cara que começa com esse contato com a educação desde lá de trás e não é meio pegolaço assim que aconteceu comigo fala disso Neelita então vem do reconhecimento dos estudos da criança enquanto sujeito de direitos e que nós estamos em aprendizagem desde que nascemos né a criança não é o que se diz os estudos né há muito tempo atrás era considerado uma tabua rasa né em que é um aspas e aspas um depositório de conhecimentos mas ela ela recebe e ela também ela desculpa ela participa ativamente do processo de construção do conhecimento e isso se dá desde que ela nasce né e aí quando a creche é dentro da organização da educação brasileira a creche é uma obrigação dos municípios então ter um equipamento do nível que é a creche Sueli de Abreu Germano pra nossa realidade ela é importantíssima né porque é uma obra financiada pelo governo federal e que tem grandes investimentos ali e que muitos municípios por suas questões financeiras não teriam talvez condições ou até tivessem mas é tudo um processo de escolha né escolher determinadas coisas e renunciar outras então a creche Sueli de Abreu Germano vem pra reafirmar o direito daquela criança a ter aprendizagem a gente se depara muito com uma discussão às vezes nas famílias que é uma discussão legítima mas que é assim ai eu preciso da creche porque eu trabalho e é um entendimento legítimo só que a creche é um direito da criança então se o pai trabalha se a mãe não trabalha é direito daquela criança estar naquele espaço e ter acesso a tudo que vem né mais ou menos a mesma pegada do SUS que a pessoa fala não, fulano tem dinheiro não precisa que o SUS ele vai particular não, camarada e cidadão ele tem direito a ser atendido independente pode ser o Neymar quebrou a perna o SUS o filho do Neymar também o filho do Neymar Faustão agora é a gente viu isso agora com Faustão com a questão do transplante esse negócio é isso Gelson acrescenta um pouquinho disso que Nelly falou sobre essa lógica da creche e desse início desse contato lá de trás que também tem aspectos sociais também tem todo um desenvolvimento humano que acaba sendo mais interessante quando você começa já de início no ambiente escolar na verdade eu vou ela já enfatizou que é a questão teórica mesmo dos estudiosos que pensam as fases da criança e como que cada uma se desenvolve e amadurece portanto a creche ela é fundamental para o desenvolvimento intelectual dessa criança que vai chegar na faculdade como você falou talvez de maneira diferenciada certamente os estudos mostram e comprovam isso mas a gente precisa enfatizar essa questão social que ela traz que é a questão da família que precisa trabalhar que precisa ter um lugar onde deixar a sua criança com segurança e ao mesmo tempo que vai receber os estímulos despreocupadamente vai receber os estímulos necessários para esse aprendizado e amadurecimento e aí a gente destaca o quanto que nós também estamos trabalhando para ampliar essa rede de creches no município que a gente pegou só com duas creches e de cara a gente ampliou logo mais cinco salas de aula nas unidades é importante destacar isso lá em 2022 a gente ampliou três salas de aula na creche Osíris e mais duas na creche Tereza e isso ampliou praticamente 100, 120 alunos na creche e a demanda continuava tá aí a gente vai inaugurar uma creche agora com 210 alunos matriculados a demanda continua e a gente já está caminhando e o Luciano certamente está lá já fala da creche de março de duques que a gente já vai inaugurar em março mais uma creche que é a creche de duques e aí reforçando aqui também o que o Massulo falou em relação aos equipamentos que chegam nesse bairro que era de certa forma preterido tá aí chegando também uma creche lá que certamente a gente vai acomodar aproximadamente mais de uns 80 crianças em duques já está o prédio também já está adquirido já é nosso já é da Secretaria de Educação e a gente vai começar a trabalhar nele agora para que em março os alunos já estejam matriculados ali e já estamos pensando em outros ambientes capazes de acomodar mais alunos porque é uma demanda crescente nasce criança todo dia nasce criança todo dia portanto as escolas e os espaços precisam estar adaptados para isso nós temos assim uma Marli ou Gelson uma ideia de ainda quantas crianças fora da creche ainda a gente tem esse percentual de mais ou menos quantos ainda precisam ser alcançados né mas pergunta difícil mas assim a gente estima que nós precisaríamos ainda de umas três creches na capacidade da Sueli de Abril Germano e é uma questão que nos dói muito assim pensar nas características da população de Itanguá na necessidade e no direito que essa criança tem de estar na creche antes a creche tinha também uma perspectiva assistencialista então a creche era vista como um lugar somente do cuidado e hoje a creche é educar e cuidar eu fiz exatamente essa pergunta da questão técnica porque sobretudo nas cidades interioranas tem muita gente que ainda olha para a creche como se fosse um lugar para deixar as crianças exatamente nessa lógica porque a mãe precisa trabalhar então deixa na creche não, não a criança vai ficar na creche não é porque a mãe precisa trabalhar é porque é um direito dessa criança porque tecnicamente entende-se que a criança que é colocada lá na creche ela tem um desenvolvimento em todos os seus aspectos cognitivos sociais e educacional melhor não é isso? sim então assim a gente fala pouco sobre isso um pouco culpa dos políticos que quando sobe no palanque vai dizer que tinha que estar uma crástica dona Maria precisa trabalhar seu João e não tem com quem deixar e faz aquele misancê de toa em palanque e acaba as pessoas tendo essa percepção às vezes equivocada mas não é só isso é um dos aspectos mas o principal de todos é a preocupação com a formação daquele indivíduo é sempre importante falarmos disso eu queria também aproveitar a oportunidade quer acrescentar alguma coisa? não aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aqui para Solange Gomes da Silva conhece o João? é minha mãe estou sendo organizado aqui não é só você que é sua vez não essa equipe é mil escreve aqui a Solange minha amiga de trilhas de corrida abraço Solange abraço Edson nós temos alguns equipamentos que eu gosto sempre de falar quando alguém da educação de Itanguá está por aqui que eu acho assim um acerto grande uma iniciativa muito legal a Clínica Escola do Autista o CIS o NASE eu entendo assim como equipamentos fundamentais nesse oferecimento de uma educação de qualidade quando se fala em educação de qualidade determinada parte vai pensar em salário outra parte vai pensar em merenda gostosa saborosa outra parte vai pensar na escola confortável com climatização na minha concepção o que determina a educação de qualidade no município de Itanguá são esses instrumentos que foram criados a partir da chegada de vocês claro que com participação da saúde com participação de um querer do prefeito sobretudo nessa questão da Clínica Escola do Autista eu queria que vocês falassem um pouco disso da importância desses equipamentos nesse processo educacional nesse processo de abraço mesmo das famílias inclusão exatamente Rafael e quando Marcele teve aqui ela dizia de uma perspectiva que se tinha de número de alunos mas que quando a porta abriu isso duplicou triplicou e o prefeito teve aqui também falando sobre isso numa última entrevista que ele concedeu fala da importância desses equipamentos e o NASE que eu acho mais legal em tempos de saúde mental ontem dia 31 de janeiro encerrou-se a campanha janeiro branco que chama a atenção da saúde mental mas é um tema que tem que estar em pauta sempre é que o NASE ele atende também o seu profissional não é só uma preocupação com a criança com o aluno achei muito bacana essa iniciativa de se preocupar também com esse profissional de educação sim, o NASE foi uma iniciativa muito feliz da nossa gestão porque no NASE surge quando nós retornamos da pandemia quando os profissionais voltam para a escola não só os alunos desse olhar de como esse profissional está que ficou em casa trabalhando muito com poucos recursos e sem treino para isso sem treino porque você aprendeu ser professor no outro ambiente sem conectividade sem equipamento e também vivendo as suas questões emocionais com as suas famílias as suas perdas então a gente desenvolveu uma parceria com o ALAF da saúde mental de Tanguá que nos acolheu e a gente fez um projeto em que tratava do acolhimento para os profissionais e essa demanda foi crescendo e com isso veio também a aprovação da lei garantindo esses profissionais na unidade escolar e aí nós fizemos um processo seletivo e aí hoje nós temos a perspectiva é de ampliação e a necessidade também mas nós temos cinco psicólogas e três assistentes sociais atuando na educação desenvolvendo um trabalho coletivo com os alunos e com as turmas e também individualizado e com esse olhar para as equipes para os professores entendendo que elas não vão clinicar na escola mas elas vão acolher entender aquela situação e fazer os devidos encaminhamentos e fortalecendo essa parceria com a saúde mental então o NASE enfim e também avaliando o tempo inteiro e descobrindo novas formas de atuação e de estar na escola o CIES é uma instituição histórica em Tanguá que iniciou lá atrás com o secretário Rodrigo Medeiros e ela atende um crescimento e uma demanda enorme da educação especial um olhar muito voltado para atendimentos dentro da unidade mas também para a sala de recursos e para os mediadores que acompanham os alunos na unidade escolar esse ano nós estamos modificando algumas ações porque o CIES passa a ser uma instituição para atendimento da demanda e a gente criou a coordenação da educação especial que vai olhar para a educação especial como um todo e equilibrar equilibrar não é bem a palavra mas enfim ter uma ação mais coletiva entre o CIES e a Clínica Escola do Autista enfim então é uma rede assim com muitas necessidades e um olhar que a gente tenta dar conta dessa demanda que é crescente enfim das ações que precisam acontecer para que todos estejam bem na sala de aula nossos profissionais principalmente também uma coisa interessante e aí Rafael pega o microfone que eu queria fazer uma pergunta aqui para você Rafael dos que estão aqui é o que não tem a formação e educação eu depois de 18 anos entrevistando pessoas eu acabei por osmose tendo formação quase acadêmica em alguns assuntos que eu não entendi e agulhou eu domino vou livre igual o Marco Violante que é o presidente do clube tanto conversar com ele tanto entrevistar ele cultura de tanto conversar com o Zeca Novaes com o Andrezinho Choque com essa galera toda tomando samba e tal você vai acabando acumulando informações e vira meio que como é que é essa realidade é mais ou menos por aí também você já está quase um catedrático deixa eu te dar som é quase um catedrático Rafael eu sou um cara muito assim tem um humor muito apurado e eu gosto muito de falar e pra mim sem brincadeira é um privilégio ao lado desse trio eu incluo o Luciano também apesar de já conviver com o Luciano desde desde 1996 por aí que ele falou mas o Gelson eu não conhecia a Nelly eu conhecia de vista da rede porque eu trabalhei muito tempo na Câmara com o Luciano então eu acompanhava quando tinha uma inauguração e tal mas o convívio com esses dois com o Luciano assim acerca do que do que se trata a educação é o que você falou eu hoje eu me considero assim tem de aprender não expert mas eu estou aprendendo muito com esse pessoal e cada dia aprendo mais eu tenho sede de aprender então isso é muito bom muito importante cara legal isso e aí o que fazer com esse conhecimento todo agora uma vez eu tento colocar em prática trazer isso para o meu dia a dia para a minha casa para a Sato que eu tenho dois filhos uma já está na fase universitária uma com 19 e tem uma com 8 então a gente tenta são dois são dois vertentes digamos assim eu tento passar para eles também conversar muito orientar pegar os exemplos que a gente tem hoje na nossa rede os exemplos positivos os negativos também que todo lugar tem tentar filtrar isso e tentar educar da melhor forma possível hoje o principal para mim é isso e logicamente que esse conhecimento todo acaba norteando projetos futuros seus com certeza com certeza eu não não tinha lá em 2020 eu não tinha essa perspectiva de ter um trabalho muito ligado à educação hoje não me vejo longe da educação assim a gente passa por mais que eu não trabalhe no dia a dia da escola mas é muito gratificante quando você consegue você ver um projeto nascer no papel e no final aquilo dá certo lá no chão da escola o aluno brincando num parquinho o professor começou com o seu laptop a cozinha quando eu visito as escolas chego na escola uma geladeira de qualidade um freezer de qualidade saber que a merenda vai ser melhor acondicionada aquele projeto que de repente você saiu na porrada com alguém para poder conseguir comprar aquele processo andar e daqui a pouco você vê a criançada você bota embaixo do braço você vai de lugar em lugar tentar pedir para pegar um parecer aqui e tal fazer uma coisa ali e quando você vê isso acontecendo no final eu fico emocionado é muito bacana muito bacana porque você é aquela que tem muita criança que vai para a escola e ela tem na escola muitas coisas que ela não tem na sua casa e isso é parte de um trabalho coletivo um trabalho que faz com que a gente tenha vontade todo dia de estar na educação falando em torcida organizada está aqui Rosane Mendonça tia tia Rosane manda um abraço para essa turma aí essa aí é Rosane conhecida como Rosane da Cidão Rosane da Cidão acho que número zero da rádio é número zero é verdade um beijo para a nossa amiga Rosane Gelson essa lágrima nos olhos aí de emoção diante de uma conquista e tal isso acontece também na estrutura quando você realiza lá alguma coisa de nascer uma criança a gente pensa em educação de maneira coletiva lá na Secretaria de Educação estamos sempre reunidos eu, Luciano, Nelly e Massulo e aí nessas reuniões surgem as ideias e começa cada um a dividir a pensar como será Massulo e a gente fica Massulo é um querido é um amigo gigante e eu e Nelly ficam no pé dele o tempo inteiro por sinal isso é bom ou é ruim? é bom, é bom é bom Massulo chega com a notícia não, isso já está indo para a licitação e aí é mais uma alegria é mais uma felicidade chegou o recurso chegou o recurso poxa, isso é fantástico a gente trabalha com essa vibe lá na Secretaria de Educação o ambiente realmente é muito agradável e Luciano sabe orquestrar isso de maneira muito eficiente é muito parceiro e nos dá a liberdade necessária para trabalhar o que é ainda mais fantástico ainda mais nesse meio político o Sando tem uma trajetória política gigante ele poderia muito bem chegar lá sentar na cadeira e dizer que Amanda sou eu eu sei o que vou fazer e tudo mais mas a gente em momento nenhum ao longo desse tempo viu Luciano nós vivemos dessa forma então isso também é de emocionar de certa forma porque a gente tem uma liberdade que não se vê em muitos lugares por aí e aí acaba isso resultando nas conquistas que nós estamos falando aqui ao longo dos últimos três anos lembra que a última vez que o Luciano esteve aqui ele mandou um abraço para a Vilma a Vilma Sodrana ele falou meu CPF que é a outra figura também extremamente importante para a educação seu conhecimento também bacana você sabe que eu lembro de Vilma estudando com a Ju Bonito na mesma época que eu ela um pouco mais à frente ela fazendo magistério já eu acho ou básico alguma coisa assim ou lá na quinta sexta série fazia parte até quando ela esteve aqui eu brinquei com ela fazia parte da tropa que vinha de seu jardim e a gente falava traz um filhotinho de onça com a gente acho que ela morava em baú se não me engano e vinha para a Rio Bonito estudar junto com outras meninas de lá e tal ela sempre conta a história de vida dela dos ônibus dos ônibus que tinha que pegar dos dias de chuva essa galera que vinha de seu jardim e não era de seu jardim a cidade vinha das fazendas ali do interior de capivari de não sei o que de tal entendeu então tinha toda uma dinâmica de trazer um sapato na bolsa tinha uma coisa ela sempre conta quem acha que é difícil hoje minha gente é um tempo atrás era o negócio mais complicado boa tarde Flávio aí sim diz aqui Luciano Martins um abraço aí para o Luciano Martins que está nos acompanhando aí também sucesso para você meu irmão hoje recebendo aqui do nosso programa aqui um trio paradadora que coordena a Secretaria de Educação em Tanguá minha gente que começam as aulas aí na próxima terça-feira começa com a notícia boa primeiro é que o retorno das aulas já é uma notícia boa por si só e para quem quiser discordar comigo lembre-se que teve um tempo aí atrás que todo mundo ficou desesperado porque as aulas foram interrompidas uma semana e essa semana virou um mês e depois virou um ano e depois virou dois esse um ano virou dois e já estava todo mundo muito muito desesperado com aquela situação toda deixa eu lembrar só aqui de alguns parceiros para começarmos aqui nosso momento de despedidas aqui deixa eu lembrar da clínica Viver Med parceira nossa lá em frente ao hospital da Cibaga de Rio Bonito com médicos dentistas psicólogos nutricionistas fisioterapeutas e muito mais não deixe de passar por lá você que tem essas necessidades e lembrando que quem é associado do plano Viva Assistencial que agora está em novo endereço lá na loja na antiga loja da Dilma Lima agora a Viva Assistencial está lá quem é associado do Viva Assistencial tem descontos muito especiais lá na clínica Viver Med numa parceria bem bacana que eles realizam não deixem de passar por lá deixa eu lembrar aqui do Hortifruti Ferreira meu amigo Leandro lá na Serra do Sambê o Hortifruti Ferreira valorizou lá o nosso bairro e levou para lá uma casa bem bacana produtos excelentes preços justos e diferentes e atendimento nota 10 para o nosso amigo Leandro 999418930 é o telefone para você pedir aquela mercadoria a compra acima de 50 reais a moçada leva para você entrega para você alguns dos parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo além da Drogaria Viva Mais no centro de Rio Bonito na rua de Atulio Vargas a antiga farmácia Dois Irmãos em frente ao prédio da Secretaria de Saúde no centro de Rio Bonito e o nosso programa hoje recebendo aqui essa galera bacana mas a gente precisa caminhar para liberá-los também eu imagino que esse negócio de volta às aulas vocês devem estar meio que sem dormir por conta da programação da responsabilidade para estar tudo em pratos limpos como dizia meu avô no dia da segunda-feira a gente tem o que ali? segunda-feira a aula segunda-feira a aula inaugural no espaço cultural Ana Maria Gata Ana Maria Gata o dia inteiro com oito da manhã e treze horas quem são as figuras que estarão por ali palestrando? Flávio Valadares e Rodrigo Lobo Flávio Valadares e Rodrigo Lobo estarão falando sobre o que especificamente? eles vão falar sobre a nossa a constituição do ser humano como desculpa eles vão falar sobre a nossa constituição leitora mas a leitura não só das palavras mas de mundo também eles são autores escritores palestrantes renomados e que desenvolvem um trabalho emocional muito bonito e de forma muito leve e prazerosa estiveram conosco na feira literária de Tanguá e enfim no simpósio de educação do ano passado também temos desenvolvido uma parceria de sucesso muito bom eu lembro da visita deles e Alson eu começo as despedidas com você hoje na hora que eu estava lá aqui em Rio Bonito no simpósio de educação lembrei lá de trás do colégio municipal e você servidor da secretaria do colégio municipal e aquele esforço você com dona Romilda de realizar aqueles eventos de educação importantes que impactaram de maneira muito interessante a educação em Rio Bonito nós estamos falando de 2009 2010 2012 2012 acho que é 2012 é antes um pouquinho ainda não? será? eu acho que é eu acho que é antes 2012 foi um simpósio foi antes é eu acho que é o primeiro que você fez é nove ou dez um negócio assim né eu estava olhando lá lembrando assim é depois que você sentado lá na primeira fileira lá assistindo a palestra da Elisama eu falei ah tá não será que alguém vai lembrar de dizer no microfone que Gilson foi um cara que deu início essas deferências são importantes serem feitas assim como também não esqueça o seu discurso lá quando você recebeu a medalha Carlos Cordeiro da vereadora Rita época né e você fez um discurso interessante falando de educação deu um toque naquela questão da marolinha que eu lembro isso exatamente tinha um brigueiro ali dentro da câmara tinha dois presidentes tinha uma confusão e você aproveitou para dar um puxão de orelha educativo na turma ou seja estou falando tudo isso aqui minha gente Gilson não é um cara que cai de paraquedas que chegou ali por acaso etc porque o prefeito Rodrigo Medeiros achou ele bacana legal aliás eu acho que Gilson nem vota em tanguá já vota em tanguá já vota em tanguá mas é filho de Rio Bonito ou seja o Rodrigo podia escolher outro mas por conta dessa expertise toda que nós estamos falando você acaba hoje estando contribuindo com a educação em tanguá então fiz esse preâmbulo aqui para a moçada saber que tu tem uma história nessa parada aí e obrigado meu irmão é sempre muito bom te receber aqui sucesso sempre obrigado Flávio obrigado Flávio obrigado aí pela amizade de longo tempo quantas quantas entrevistas aliás esqueceu de falar disso ainda lá no outro prédio lá na Rádio Saber lá na Rádio Saber pois é passamos por lá também mas agradecer agradecer aos ouvintes que estiveram com a gente até esse momento agradecer Solange está dizendo aqui sua mãe que ainda tem o jornal que a época acho que eu botei o seu discurso na íntegra no jornal agradecer ao Luciano mais uma vez pela confiança pela liberdade que nos dá de trabalho dizer que Rafael Massor e a Anneli a admiração que tenho por eles e a gente aprende junto eu aprendo muito com eles e a gente trabalha numa de certa forma que numa amizade que se construiu os laços que nos unem eu e a Anneli ao Massolo está para além do sobrenome Gomes e a gente briga que Rafael Massolo tem que mudar esse Massolo para Gomes o presidente Lula não botou Lula no Brasil é Luiz Inácio é Brasil ele acrescentou Lula ué por que não dizer também que o prefeito Rodrigo Medeiros tem nos dado um suporte que também é fundamental para a gente trabalhar toda essa liberdade que a gente falou aqui que temos com o Senado também temos com o prefeito que nos dá esse suporte nos garante a possibilidade de ofertar uma educação cada vez mais de qualidade e agradecer a família porque toda essa trajetória que você veio apontando ela tem por trás uma estrutura familiar um apoio familiar que eu sempre digo digo isso inclusive para os meus alunos que os meus pais eles tiveram todas as oportunidades para nos colocar na rua inclusive vendendo mariola e não que isso seja um demérito mas capinando um quintal ou tudo mais mas eles priorizaram a educação fizeram dos cinco filhos alguém que trilhasse o caminho da educação e o resultado está aqui acredito que contribuindo diante do que você disse que nos faz olhar para trás estejamos contribuindo um pouquinho para que a educação do nosso Brasil seja cada vez melhor é isso obrigado Flávio prazer é nosso Massulo meu irmão isso que eu ia te falar para deixar nele por último cara isso é a chave de ouro chave de ouro eu ia pensando em deixar você por último Massulo prazer meu irmão te receber sempre aqui Deus te abençoe é um amigo querido que conheci através do Luciano o secretário o Luciano é um amigo de velha eu lembro de Luciano na época da Patamo não éramos amigos ainda mas lembro da Patamo a Patamo não é o cara da polícia que está falando é não não pessoal é bom esclarecer isso Flávio disse que a Patamo pegou o Luciano lá dele o cara de sair isso lá é um pessoal que é maldoso gente Patamo da banda que o Luciano tinha lá atrás ele era bem moleque eu muito mais moleque ainda mas quando a Patamo tocava lá naquele cantinho lá em Tanguala eu esqueci que lugar é aquele na casa eu sei lá tinha umas apresentações rendia uns beijos na boca aquele negócio aí eu ia lá eu sei que o Luciano tocava naquela parada mas as gatinhas que iam que era o grande chamariz da questão exatamente mas aí depois a gente acabou conhecendo o Rafael que antes de me conhecer conhece meu irmão sim estudamos juntos no Rio Bonito no Caralho Rio Bonito isso aí e cara sucesso pra você que essa experiência na educação sirva de aprendizado de base pra você pra seus projetos futuros papai do céu te abençoe aí meu irmão naquilo que você tá projetando pra você futuramente Flávio mais uma vez obrigado pelo convite essa é minha segunda vez espero que tenha terceira quarta quinta a gente vai estar sempre à disposição dizer que é um prazer muito grande fazer parte da educação de Tanguala hoje não posso deixar de agradecer ao prefeito Rodrigo Medeiros pela confiança desde o início quando o Luciano colocou meu nome na mesa ele não com certeza traz um assunto pra nossa equipe também então agradecer o secretário Luciano o Gelson ele não tem nem o que falar a nossa sintonia é desde o início e a gente torce pra que isso permaneça e agradecer a todos que estão nos acompanhando um beijo pra minha mãe pra minha esposa que tá em casa também que tá assistindo hoje ela não tá trabalhando em loco então ela tá em casa conseguiu mandou uma mensagem falou que tava assistindo aqui os amigos da educação lá o Lucas do TI já mandou uma mensagem pedindo pra mandar um abraço tô mandando um abraço senão depois meu computador não vai funcionar direito entendeu mas é isso cara é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui e sempre que tiver disponibilidade a gente tá prestes a a estar presente um abraço vai ser um prazer meu irmão sempre né um beijo um beijo aqui um beijo aqui para Cássia Ferreira que tá mandando aqui beijo amor botou um coraçãozinho esse aqui eu não posso nem pedir pra mandar mais coração porque ela mandou um coraçãozinho fisgado esse coraçãozinho fisgado é pra uma pessoa só mesmo não tem jeito Cássia um abraço pra você sucesso pra você pro Rafael pra família de vocês Deus abençoe vocês e Solange mãe do Gelson tá dizendo aqui que ela leu essa semana o tal jornal arrumando as bagunças aqui em casa coisa de mãe diz ela mas tem isso aqui é uma relíquia Solange você é amiga muito querida Solange abraço grande Nelly eu queria que você encerrasse refletindo um pouquinho num tema muito especial que a gente acabou não abordando aqui porque a gente tem tanta coisa pra falar mas eu acho que a educação tem tudo a ver com esse assunto que é a questão da saúde mental eu vi uma reportagem falando sobre a preocupação de algumas pessoas que militam no futebol com a saúde mental e aí tem jogador apresentando questões de depressão a própria pressão da atividade profissional do futebol perdeu um gol perdeu um pênalti a torcida vai pra rede social do cara xinga a mãe ameaça a gente tem visto várias coisas a internet é um negócio maravilhoso mas ela empoderou uma série de idiotas e pessoas nocivas da sociedade também e isso acontece tem muito jogador por vezes despreparado pra aquele momento ali imagine que o cara ontem estava morando numa comunidade na favela muito pobre vivendo de ajuda da igreja da ajuda da associação de moradores de alguém dos vizinhos e de repente assina um contrato de alguns milhões e tem a capacidade de comprar um carro um apartamento viajar não sei pra onde um monte de mulher batendo na porta e isso nós estamos falando não é o Gelson não é o Rafael não é a Nelly não é o Flávio é um menino de 16 anos às vezes 17 anos é natural que fique deslumbrado e quando chega esses momentos ele está com a saúde mental totalmente e isso é lá no futebol mas eu vejo muito esse problema da saúde mental na profissão da educação hoje sobretudo essa moçada que está no chão da fábrica na sala de aula a família hoje tem essa desenvolveu essa lógica de transferir a responsabilidade que é delas para o professor seja ele de balé seja ele de capoeira seja ele pode ser até o cara da igreja que dá o curso na catequese sei lá alguma coisa assim a responsabilidade vai sempre pra esses caras nunca pra eles que efetivamente pariram o Mateus e deveriam pelo menos ajudar a balançar e vejo e aí surge a síndrome de burnout como queiram chamar e eu vejo muito professor esgotado da sua atividade profissional sobretudo por conta dessa relação que tem com as famílias e alunos por vezes também com a educação a educação de casa muito muito pobre empobrecida e aí eu lembro de uma conversa que eu tive com o professor o gatinho ex-diretor do colégio de Rio Bonito grande figura da educação da nossa cidade ele falou Flávio o problema da educação não está muito na questão do salário o problema é que a criança chega na escola sem saber o que é muito obrigado me desculpa por favor com licença e aí a professora de 5 em 5 minutos tem que interromper o raciocínio que ela está ensinando alguma coisa ela está ensinando que 2 mais 2 é 4 que a atividade dela ela tem que parar para dizer Pedrinho não morde Joãozinho fulaneia não chuta o coleguinha e isso acaba sendo eu queria que você falasse um pouquinho se despedisse muito obrigado é sempre um prazer te receber aqui fico sempre honrado em receber você também que eu considero uma figura importante nesse cenário de educação desde que eu me entendi como jornalista eu sabia que tinha uma moça em Tanguá que era uma autoridade no assunto educação sempre ouvi falar da Nelly quando a gente ia tratar de educação eu comecei do jornalismo em 2006, 2007 e assim que eu comecei a trabalhar na área de entrevista e etc e tal acompanhar de perto as ações eu ouvia falar dessa profissional de educação ou seja tu também tem uma estrada uma história então é um prazer te receber sempre aqui e eu queria que você fizesse a sua despedida falando um pouco disso dessa questão da saúde mental que eu vejo que é uma preocupação muito específica de vocês sim primeiro que você vem com questões bem complexas né mas assim é um prazer estar aqui é uma oportunidade de dialogar com vocês público da rádio com esses companheiros que se tornaram irmãos porque a gente não se conhecia não tinha uma conhecia gelson do CIEP sabia de de maçulo como assessor né como trabalhando diretamente como Luciano mas a gente não tinha uma convivência e foi impressionante porque ela foi imediata a identificação instantânea e não quer dizer que a gente não tenha discordância temos muitas brigamos muito mas a gente sempre briga pelo melhor então acho que isso é que faz o diferencial e o Luciano é um secretário assim maravilhoso é uma surpresa muito grande a forma conviver com ele assim é muito bom ele não sei se eu posso falar aqui mas ele é ele é intenso né mas a nossa convivência é muito leve ele é um um chefe né e mais do que um chefe ele é um líder vamos colocar assim né ele é um líder não é um chefe e confia no nosso trabalho discute as ideias conosco e nos dá liberdade de trabalhar e de realizar né e acho que isso é é o que é mais importante então a gente só tem a agradecer ao prefeito Rodrigo Medeiros eu só tenho gratidão não só por isso mas pela amizade que a gente tem de muitos e muitos anos que confiou em mim entregando o maior equipamento da rede municipal na época que foi a Cresce Osíris como esse presente para a direção e da nossa relação quando eu fui coordenadora da horta escolar lá atrás enfim eu só tenho gratidão ao meu amigo Rodrigo Medeiros e a toda a Secretaria de Educação coordenar essa equipe estar junto com essa equipe fazer tudo que a gente faz junto da equipe tem sido um aprendizado para a vida e o que nós já entrando na resposta da sua pergunta é realmente uma preocupação e um olhar muito cuidadoso para as pessoas se as pessoas não estiverem bem nada vai se desenvolver não tem salário não tem condições de trabalho que dê conta de fazer com que você esteja pleno na sua atividade então essa é a nossa preocupação e a gente vive um momento de já há algum tempo um momento de crise na sociedade nas instituições e a escola porque estamos dentro dela sente o impacto disso muito diretamente e lidar com essas situações enquanto família que somos também como filhos que temos na escola pública na escola privada com conflitos familiares como é que você separa o seu profissional do seu pessoal não é possível muitas vezes não é possível e a gente escuta as histórias das pessoas e fica o tempo inteiro tentando olhar para quem aquela pessoa é que é o professor da rede municipal de Tamuá mas que é um homem que é uma mulher com N questões para dar conta e Tamuá quer que esse profissional esteja bem em sala de aula para realizar o seu trabalho e dar respostas sociais também para a educação daquela criança e que muitas vezes vai envolver em função dessa crise social que a gente vive um pouco mais a respeito de educar em determinados aspectos que no passado que nós vivemos por exemplo não estavam dados na sala de aula então realmente é um é um equilíbrio constante e a gente sempre fala a gente precisa cuidar um do outro mas cuidar um do outro não só com tapinha nas costas como tudo vai ficar bem mas em ações concretas para que isso aconteça então a gente a gente tem N estratégias para fazer com que isso seja possível e nem sempre a gente consegue que também nos dói né então assim a gente deixa esse a gente sempre coloca que a secretaria de educação está aberta para que as pessoas estejam lá nos colocando sempre teremos uma resposta positiva para dar não não teremos mas ser ouvido e dizer o não com verdade ou enfim é o que você vai encontrar na secretaria de educação de Itaumbá perfeito e aí minha gente eu queria aproveitar a oportunidade mais uma vez agradecendo aqui nossos convidados já tem uns 3, 4 não mais de 3 anos 4, 5 anos 6 anos que eu tenho o privilégio na condição de na condição de jornalista acompanhar a abertura do ano letivo em Tanguá e em Rio Bonito e como eu sempre falo para vocês eu sou meio que sociólogo por osmose antropólogo por osmose sou um observador da sociedade é curioso que apesar de estarmos no mesmo país com as mesmas dificuldades com os mesmos problemas a gente percebe a percepção dos grupos muito diferente e com palavras muito próximas quando a gente vai acompanhar o ano letivo começando em Rio Bonito a gente olha para o rosto dos profissionais de educação como um todo e a gente vê escrito a palavra tensão não sei por conta de que ainda a minha a minha observação ainda não me permitiu fechar esse juízo de valor quando eu chego em Tanguá eu vejo uma palavra parecida no rosto da rapaziada só que um pouquinho diferente eu vejo tesão e tesão no sentido de querer produzir de querer realizar de querer fazer um negócio diferente são palavras muito próximas mas com sentidos totalmente diferentes eu vejo muito isso não posso deixar de fazer só observação que não é por conta desse governo ou daquele governo na época que o prefeito era Valver eu via isso também aqui no município de Tanguá a secretária da Valquíria e eu via no servidor ali uma disposição os caras olham o pessoal da educação em Tanguá tem um jeito diferente de encarar a profissão que está diante deles os desafios etc aqui em Rio Bonito independente de governo e aqui eu acompanho muito mais as aberturas de ano letivo do que em Tanguá aqui eu acompanho desde 2006 2005 2007 e em todos os tempos passou um governo do Manducão outro governo da Solange etc agora está no governo Peixe e eu sempre vejo essa tensão no semblante dos profissionais de educação independente do setor onde eles atuam e por vezes a gente vê tensão até no cara que governa no secretário e em seu corpo de trabalho o que a gente não percebe aqui em Tanguá aqui a gente vê todo mundo com o olho muito brilhoso ali no primeiro dia de aula parece aquele cara no dia 31 de dezembro quando o ano vira esse ano eu vou emagrecer vou casar vou descasar sei lá vou pintar a casa vou trocar de carro eu vejo isso muito mais do lado de cá da ponte do Rio Tanguá do que do lado de lá sinceramente eu não sei ninguém precisa ficar ofendido com isso que eu estou falando que é uma realidade algo para a gente parar para refletir acho que a sociedade tinha que fazer parte disso não sei o que acontece são duas cidades tão próximas engraçado que o mesmo funcionário que trabalha em Rio Bonito com atenção no rosto quando eu encontro ele trabalhando em Tanguá ele está com semblante de tesão de vamos fazer de vamos é impressionante é curioso isso é uma leitura que eu faço já há bastante tempo eu sou jornalista há 18 anos e tem mais de 5 agora o que eu estou pensando é que tem 10 anos que eu acompanho essas aulas inaugurais e tal e não só as aulas inaugurais mas os eventos educacionais como um todo aquele evento que teve o Jorge Vercilo que cantou no final sim a jornada pedagógica a jornada pedagógica em Tanguá cara assim todo mundo ali bebendo daquela água já em Rio Bonito nós tivemos a FLIRB já em duas edições dois eventos assim maravilhosos você percebe um clima de tensão assim curioso isso e é algo para a gente refletir não vou pedir que vocês opinem de maneira alguma mas já que a gente está falando de educação e abrindo períodos letivos desses dois municípios eu gostaria de fazer essa observação aqui para a gente levar para casa eu mesmo vou levar isso para casa para refletir o que acontece que eu não sei eu na minha concepção está longe de ser uma coisa voltada a governo ou administração porque como eu falei aqui essa disposição essa vontade de realizar que eu vejo ali em Itanguá eu via na época do secretário Rodrigo Medeiros que depois quando saiu com Carlos Pereira e entrou o Valber eu continuei vendo e agora com a mudança da saída do Valber e a entrada do Rodrigo permanece o espírito de esse brilho no olhar que eu vejo aqui em Itanguá e em Rio Bonito os governos também se repetiram entrou ela entrou ele saiu ela saiu ele entrou outro mudou e a tensão continua e aí é algo para a gente refletir antes que a gente coloque culpa em governos acho que talvez um olhar para o próprio umbigo ajude um pouco a entender isso é uma coisa que eu deixo aqui para nós quanto sociedade pensarmos e Rosane pediu para você dar um abraço o senhor Eurivaldo quando você for embora gente muito obrigado pelo carinho um beijo grande no coração de todos foi um prazer abrir a nossa porta aqui para falar sobre educação quero receber esses diretores aqui vamos organizar esses diretores aqui do município de Itanguá para conversarmos com essa galera que está direto no dia a dia no tete a tete como é que é isso mais detidamente tudo isso que ouvimos aqui do Gelson do Rafael da Nelly agora ouvindo os diretores que é extremamente importante uma coisa que eu percebo aqui em Itanguá é que esse gestor escolar ele tem muita conexão com a comunidade o Ronaldo lá do padre Thomas eu fiquei impressionado com a festa dele ali no sábado letivo também na festa junina e eu fui lá e é impressionante a conexão que eu vejo dos gestores escolares cada um com sua com sua localidade ali com os pais com os responsáveis etc é muito curioso isso coisa que a gente não vê em outros municípios e chama a minha atenção isso aqui em Itanguá essa conectividade que existe entre aquele que está à frente da escola entre profissionais de educação não só o diretor mas uma professora mais antiga também etc isso é muito bacana eu acho que talvez esse brilho que a gente perceba esteja um pouco também nesse campo dessa conexão que existe entre todos esses atores que estão presentes nessa lógica da educação que não é possível pensar olhando exclusivamente o poder executivo só para o secretário só para o corpo técnico que está na secretaria ou só para as famílias e para os alunos tem que se pensar como um todo na sociedade uma leitura que eu faço mas é isso gente uma observação que eu fiz apenas aqui um beijo no coração de todos um abraço para o meu amigo Luciano Lúcio prazer receber esse trio de peso aqui e amanhã a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo um abraço no coração de todos e a gente vai ficando por aqui tem um negócio tocando aqui gente e a gente vai ficando por aqui agradecendo a todos o carinho a oportunidade de estarmos falando sobre esse tema tão importante que é a educação quando a gente fala mal dos outros dá muito mais audiência os números são maiores mas tem mais qualidade quando a gente fala desses temas assim valeu gente um abraço um beijo no coração A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo a Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense